Lua Mãe Mãe Lua, brilha fulgurante Venha sorrindo pra mim com seu véu brilhante Lua Mãe Lua, o seu brilho cresce Revele os segredos que você conhece Lua Mãe Lua, brilha fulgurante Venha sorrindo pra mim com seu véu brilhante Lua Mãe Lua, o seu brilho cresce Revele os segredos que você conhece Lua Mãe Lua, brilha fulgurante Venha sorrindo pra mim com seu véu brilhante Lua Mãe Lua, o seu brilho cresce Revele os segredos que você conhece Lua Mãe Lua, brilha fulgurante Venha sorrindo pra mim com seu véu brilhante Lua Mãe Lua, o seu brilho cresce Revele os segredos que você conhece Lua Mãe Lua, brilha fulgurante Lua Mãe Lua, brilha fulgurante Lua Mãe Lua, brilha fulgurante Obrigado.